E aí, bebê? É o povo lindo desse YouTube. Vocês sabem que eu vou viajar, não é mesmo? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar minhas malas. Minhas malas. Isso mesmo, então roda a vinheta. E não esquece de deixar o seu like. Sonho. Sonho. Oi! Ai... Gente, eu esqueci do vlog. Né? Esqueci do vlog, né, Giovanna? A Giovanna tá me ajudando. Giovanna, a Sônia, tá todo mundo aqui na força tarefa. A Sônia editora. A Sônia editora. Aí eu consegui botar os casacos aqui, a Giovanna botou. Os casacos. E aqui tá as outras roupas. Tem vestido, blusa, calça, roupa de academia. Toca ali também no meio, meia. Tomara que não passe 23 quilos, né, galera? E ali eu vou levar uma roupa de troca e vou botar aquelas coisas que a Sônia deu. Ainda tem os sapatos, gente, pra botar aqui. Tem as maquiagens, tem... Calé, biquíni, pijama, as leis. As leis. Gente, conseguimos colocar tudo na mala. Ainda teve espaço. Milagre. Ó, essa mala aqui. Tem um espaço aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo o espaço aqui? Aqui já tá cheio de casacos. Aqui é minha necessaire. Minhas coisas de maquiagem. Eu acho que uma pessoa normal, sem ser blogueira, não precisa levar tanta coisa assim, igual eu tô levando. Eu tô levando meus produtos de sal online, que eu tenho que fazer público lá também. Skincare, pente, perfume. Aí aqui eu botei nos saquinhos da Shein. Calcinha. Aqui minhas roupas todas. Aqui os... Los casacos. Tô levando cinco casacos. Como? Eu não sei. Aí aqui meus óculos no saquinho da Shein. Cinto. Aqui, o que que é isso aqui, gente? Ah, o sapato. Bota. Aqui biquínis. Se eu for usar lá. Minhas lace. É pijama, boné, uma bolsa da Alexandre Pafão. E chinelo. Aí é legal, na mala de mão, gente, você sempre levar uma troca de roupa, calcinha, né? Uma calcinha. Aí tô levando aqui minha bíblia. Tô levando meu iPad. Aí vou botar aqui também minha câmera. Vai essas coisas que essa online deu. E isso aqui, os remedinhos que eu tomo. Meu remédio. Isso aqui também pra limpar o rosto, maquiagem, essas coisas. Porque essas malas grandonas vão ser todas despachadas. As outras que estão aqui. Essa pequenininha aqui, ó. Ela vai comigo no avião. Então, as coisas importantes que você tem que levar. Tipo, é, eletrônico que você vai levar. Coisa de valor. Coisa de valor tem que com você. Não pode despachar. Porque se não se perder, pode roubar. É aquele negócio todo, né, gente? A gente é brasileira. A gente sabe como é que é a malandragem da galera. Então, a gente tem que ficar sempre ativo, entendeu? E lá, na viagem, a gente vai ter que estar no dia, no aeroporto. Todo mundo com esse casaquinho aqui que o salão deu. Roxo com amarelo. Então, eu já vou com o look todo roxo. Pra não precisar ir com outras roupas. Entendeu? E é isso. Tô empolgada, gente. Oi, gente. Oi, vlog! Meu Deus. Hoje é o dia da viagem. Eu tô com o olho assim, vermelho. Porque eu tava chorando. Tô feliz. Mas tô chorando. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo separado. Tipo, parte 1, parte 2, parte 3 da viagem. Eu faço pra vocês. Imaginem isso assim. Eu arrumei as malas. Vocês viram. E hoje é dia 6 de junho. E é o dia que a gente vai viajar. Na verdade, a gente vai viajar na madrugada de segunda pra terça. Entendeu? As malas estão ali, ó. Pesei as malas. Deu 23... Tem que dar no máximo 23 quilos. Porque senão não vai. Pesamos. Deu tudo certo. Agora eu tô na dúvida do look que eu vou. Por quê? Porque nós, embaixadoras, temos que usar esse casacão aqui, ó. Amarelo com roxo. Pra Salon Line identificar todo mundo, né? Pra ficar organizadinho. Salon Line não perder ninguém. Então eles pedem pra ir todo mundo com o mesmo casaco. E também com a mala. Com o emblema de quê? Salon Line. Essa aqui pequenininha. Então... E outra coisa. Hoje, tirei sangue, gente. Hoje, fiz as unhas. Hoje, foi o aniversário da Sônia. Fizemos churrasco. E também, distribuiu os cachorrinhos. Pra quem não sabe, a Sol, minha cachorra, budogue francês, engravidou e teve nove filhotes. Dois faleceram e ficaram sete. Faleceram e ficaram sete. Aí, já deu tempo, né? Já tomaram vacina, já foram felizes. E agora já estão indo cada um com seus papais. Eu doei, dei de presente. Não vendi nem nada, tá, gente? Agora eu tô como? Eu tenho que estar lá uma hora da manhã. São exatamente sete e vinte e um. E eu tô querendo dormir. Mas eu tô com medo de dormir e perder a hora. Eu vou tomar banho, descansar. Eu acho que tá batendo ansiedade. E é isso. Mas eu tô muito, 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 muito grata a Deus. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque Deus é muito bom. E eu só tenho a agradecer. Só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Coisas que eu nunca nem imaginei viver. E Ele tá me fazendo viver. Então, eu só digo uma coisa pra vocês. Entregue os seus sonhos, seus anseios na mão do Senhor. Porque os planos de Deus são muito, 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 muito maiores do que os nossos. Muito maiores do que os nossos. Eu sou provavelmente disso. Eu nunca imaginei nem morar em São Paulo. Nem sair do Rio de Janeiro. Tô saindo... Tô em São Paulo. Saindo de São Paulo. Indo pro Peru. Ah, Juliana, mas a gente sempre tá chegando porque tá indo pro Peru. Gente, pelo amor de Deus. A minha perspectiva era o quê? Ficar só no Rio de Janeiro. Nunca sair do Rio de Janeiro e trabalhar só no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Ah, mas é muito banal às vezes. É porque eu vivo... Eu sou o tipo de pessoa que comemora todas as bênçãos. Todas as... Todas as bênçãos, né? Eu comemoro desde o pouco de ter achado uma moeda. De ter conseguido um emprego. Que não é pouco, né? De tudo. Então, eu sempre comemorei muito. Então, hoje eu tô muito feliz por causa dessa viagem. Que vai ser minha primeira viagem internacional. Ah, Juliana, você já foi pro Paraguai? Fui pro Paraguai, fiquei uma hora lá e voltei. Então, eu não conheci. Pra mim, não valeu. Tô fazendo a minha primeira viagem, né, gente? Então, fiquem comigo. E acompanhem o nosso primeiro dia, a nossa viagem. E vou mostrar tudo pra vocês. Pode não dar visualização, mas vai ser meu diário de viagem. Eu tenho o YouTube como um diário pra mim. Então, vai ser o meu diário. Tô feliz. Eu vou viajar de avião. Gente, chegamos no aeroporto. Estamos aqui no aeroporto. São... Pera aí. Duas e doze. Tem uma parte da galera ali já. E tá vindo mais uma galera pra cá. Porque o povo que veio de fora, tá vindo pra cá pro hotel. E eu tô com uma câmera tirando fotos. Uma câmera antiga fazendo aqueles... Aquelas fotos bem pintas de antiga. E são duas. A gente vai ficar aqui rodando. Nem uma louca. Estamos aqui. As caróis estão ali, ó. A gata... Olha como é que a gata vai pro Peru, gente. Eu não entendo. A carioca tá preparada pro frio. Aí a gente tá aqui na fila pra fazer... Tem tanto meu lado. Eu quero saber. Pra dispassar. Pra mandar. Dá tchauzinho. Louie, dá tchauzinho. Louie. Louie, manda a bala. Louie. Gente, agora são cinco e dezenove. Estamos de frente pro portão pra embarcar. Chegamos, galera. Vamos comer no McDonald's. Estamos olhando o cardápio. Não tem enxerda. Tem Coca-Cola Inca. Coca-Cola Inca. Tem coxinha de frangos. Cheginho? Não. Aqui, ó. McPoio duplo bacon. É poio? Pollo, frango. Pollo é frango. Me dá dois poio. Me dá de poio. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Estamos com 200 soles. Estamos lá na nível 200 soles. Gente, estamos aqui esperando a comida. Eu pedi Inca-Cola. Inca-Cola, não sei. Não faço ideia do que que seja ser. Gente, chegando essas coisas. Tudo normal aqui é... Eu não sei, eu não como McDonald's no Brasil. Mas aqui é o quarteirão, né? Aí eu tomei o quarteirão daqui. E eu pedi essa Inca-Cola. Olha a cor, gente. Que diferença. Gente, de todo mundo veio, menos a minha mala. E nós estamos ali gritando, faltam as duas maletas. Coisa de volta em com você. Não pode desfachar, porque se não se perder, pode roubar. É aquele negócio todo, né, gente? Todo mundo com as suas malas. Duas maletitas. Duas maletas, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Gente, começou o perrengue. Foi logo com quem? Comigo. A minha testa. Brilhosa. Falta duas malas. Minhas duas malas não chegaram. Chegamos, gente. O perrengue tá aí, ó. Não acharam a minha mala. Aqui eles dão uma balinha de coca por causa da altitude, tá, gente? Pra não passar mal, pra ficar bem. Ainda bem que eu trouxe dentro da mala de mão uma peça de roupa, calcinha. Porque a gente não sabe. É minhas duas malas, gente. É de duas malas. Sumiram. Perderam a minha mala? Perderam. Mas eu não perco o vlog. Eu não paro o vlog. É sobre isso, né, Gizou? É sobre isso. É sobre isso que a gente já querida, porque a gente não ia lá em parado. Estão parado. Estão parado louco. Olha esse nosso quarto. Minha amiga de quarto, Camila Rouros. É! Vlog no vlog, né? Vlog no vlog. Estamos mostrando tudo. Temos uma hora aqui. Uma hora? Temos uma hora. Pra se arrumar. Sem bala, sem nada. Eu sem bala, sim. Tá pronta? Tô pronta, né, gente? Eu vou só ver se eu consigo trocar de blusa. Olha o banheiro, gente. Tem uma banheira grandona. Estamos indo conhecer o centro de Cusco. Olha que bonitinhas as ruas daqui. Estou com a mesma roupa que eu cheguei. Entreguei pra Deus. Estou querendo chorar? Estou querendo chorar, mas não vou chorar, não. Gente, aqui é o centro histórico de Cusco. O povo tá ali surtando com as julhamas. Eu não queria nem estar ali, porque eu tô com medo de me cuspir. O templo do sol. Aqui nós vamos olhar uma das melhores arquiteturas índias. É muito diferente ao Machu Picchu, né, certo? Mas, se você olha aqui, nós temos um prédio colonial completamente, que tem o nome do Convento de Santo Domingo. Aqui chegaram muitas ordens religiosas. Os jesuítas, dominicanos, franciscanos, etc. Por isso que agora a principal religião é o catolicismo, né? E, bom, os proprietários mesmos deste lugar vêm a ser a religião católica, tá? Achamos a Rocinha aqui, ó. Olha lá, gente. O que que é ali, Carol? Little roça. Little roça. Essa igreja, gente, ela foi destruída com um terremoto e foi reconstruída de novo. Ficou assim, lindo, maravilhoso. Olha. Estamos na Praça das Armas. Aqui é a Praça Principal de Cusco. Gente, eles estão ensaiando uma dança ali, não sei o que que é. Ó. Vamos jantar. Carol, concentrada ali, ó. Tô na lejana. Estamos na salazinha de início, na salazinha de entrada. Hoje eu tô cansada. Ficou muito sono. Cinco horas de viagem. A cinco horas mais cansativa que eu já tive. De verdade. Aí depois a gente foi bater perna em Cusco, no centro de Cusco. Filmei pra vocês, né? E fizemos comprinha, todo esse post aqui, porque minha mala foi estraviada. Boas duas malas, grande. Vou falar isso pra da hora. Até ela foi encontrada. Segundo dia de vlog. Vocês estão vendo? A gata com cabelo grande. É porque minha mala foi estrada, gente. Eu nem gostei pra vocês. Chegamos no nosso hotel. Explore.